Fala pessoal, beleza? M2Games de volta com mais um vídeo de Call of Duty Mobile E galera, é o seguinte, hoje vou estar falando mais uma vez sobre a roleta gratuita Pra quem não sabe aí, nunca ouviu falar da roleta gratuita É um evento que chegou junto com a atualização, aonde você pode dar uns giros, até 10 giros por dia gratuitos e receber recompensa O nome exato do evento é Quadro da Sorte Mas não só eu, mas como muitas pessoas, apelidamos de roleta gratuita Porque, querendo ou não, você vai girar isso aqui e acaba sendo uma roleta Como é que funciona? Por dia, todos os dias, a pessoa, o jogador, tem direito de girar 10 vezes Assistir 10 comerciais, tá bom? 10 AdSense, que é isso aqui Assistir 10 comerciais desses e ganhar 10 fichas e dar 10 giros, tá bom? Deixa eu acabar aqui, vou mostrar como é que funciona Aí carrega o comercial aqui, o AdSense, AdSense gratuito aqui no YouTube Beleza, de graça, tô ganhando nada com isso Mas enfim, vamos lá Assistir aqui esse primeiro comercial, eu vou ganhar uma ficha Por dia, o certo, o certo, o certo Era o jogador ganhar 10 fichinhas dessa aqui Só que, algumas pessoas não conseguiam completar as 10 Só conseguiam assistir duas, três Às vezes não conseguiam assistir nada A maioria não conseguia nem assistir, tá bom? E a Activision acabou de retirar isso do game, tá bom? Ontem ela retirou isso do game Vou explicar para vocês o motivo por que ela retirou, tá bom? Tirei aqui, consegui pegar um comercial, ganhar uma fichinha Vou girar Como é que funciona, ó Gastar uma ficha Vou girar, ó Bora ver que eu vou ganhar Normalmente eu ganho uma moeda Beleza, ganho uma moedinha Eu tenho aí 10 giros por dia Eu posso ganhar ou não Se eu não ganhar, eu vou ganhar essas moedinhas Eu posso acumular essas moedas e trocar na loja Temos aqui vários preços Já expliquei para vocês, não vou repetir como é que é esse esquema aqui Tá bom? Agora vamos lá ver o que a Activision falou a respeito desse problema de pessoas não conseguir girar a roleta Brincar aqui na roleta gratuita Bora lá, deixa eu sair aqui Perfeito Estou aqui no meu Twitter Acabei de postar isso No Twitter, estou gravando na noite aqui E já acabei de postar porque isso saiu na nota da comunidade lá do Red Então é a Activision oficial, o perfil oficial que postou Não é ninguém que fez, não é ninguém que... é teoria, não É real, foi ela que postou o motivo Tá bom? Muitos jogadores se esforçaram para não conseguir visualizar um novo recurso chamado Lookboard Que é basicamente uma opção para assistir anúncios em vídeos e receber recompensas no jogo Investigamos esses relatórios e descobrimos a causa E infelizmente não é um bug Mas é uma incompatibilidade com esse recurso de certo dispositivo Então resumindo aqui o conjunto da obra Ela quer dizer que algum dispositivo não consegue reproduzir comerciário Tá bom? Isso aqui é o que ela está dizendo Muitas pessoas estão questionando então Isso não é um bug, é um problema de compatibilidade com alguns dispositivos Tá bom? Aí bora passar para a próxima página Exativamos o recurso nesses dispositivos incompatíveis para evitar a confusão Ou a sensação de que ele pode ser concluído Obrigado a todos que ajudaram a relatar isso e trazer à luz o problema da incompatibilidade Lamentamos que você não consiga aproveitar essas recompensas Mas tenha certeza de que ainda existem muitas maneiras de obter recompensas substanciais e gratuitas Através de eventos, ou passos de batalha e outras opções Então pessoal, ela, né? Para quem não está pegando, ela simplesmente pimba Tirou o evento do jogo Tá bom? Vou dar um exemplo para vocês aqui Ó Eu estou aqui com o meu celular Tá bom? Essa aqui do iPad é minha conta secundária Tá bom? Minha conta secundária tem aqui Assistir Grátis Beleza? E essa aqui é minha conta principal Ó Olhem bem aí em cima da tela de vocês Ó Tá aí ó Não tem o comercial Tá? Não tem o comercial Eu estou... Essa aqui é conta no Android Ó Na telinha de vocês aí ó Não tem o comercial Tá? No Android Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou sair aqui Beleza? Vou sair aqui Eu vou entrar na minha conta primária Aqui no iPad Aqui não tem Vai sair aqui ó Vai sumir Vou até deixar aqui para eu falar que eu não estou mentindo Tá aí na tela de... Ó Vou logar com ela Aí vai cair a conta aqui ó Vai cair aqui agora ó Vai aparecer Você foi deslogado Ó Calma Foi deslogado Beleza? Foi deslogado Show Aí ó Apareceu para mim o comercial Apareceu o comercial Então né É... Realmente ela não está enganada A Activision está enganada Tá? É um bug Mas ela poderia muito bem corrigir esse negócio Eu creio que ela poderia colocar outro tipo de coisa Recompensar as pessoas que É... Não conseguiam assistir isso Ó Agora é o seguinte Eu vou entrar com a minha conta Que eu estava aqui agora no celular Tá bom? Deixa eu só Ver aqui Deixa eu entrar aqui A minha outra conta aqui Beleza A conta da Secundária Ó Estou acessando Para vocês verem que não é... Realmente Ó Subiu Tá vendo? O celular não tem no Android Um Asus ROG Phone 2 Ó Não tem comercial Não tem o negócio de assistir vídeo Não é o Asus e continua Tá bom? Então galera Faça o seguinte para mim Deixe nos comentários aí Se vocês sumiram Como é que tá aí Porque foi removido Então ela tem que recompensar as pessoas de alguma maneira Eu não sei se ela se ativando poderia fazer alguma coisa Botar outra forma de você conseguir assistir Entendeu? Fazer alguma coisa Eu não sei Mas foi removido E ela explicou o motivo Um bug Foi igual um membro do canal Falou Mas tem diversos Diversos Aplicativos Da Play Store Que roda comercial AdSense Para você jogar Funciona de boa Não sei o que aconteceu Belezinha? Então é isso pessoal Vou ficando por aqui com mais um vídeo Espero que tenham curtido Se curtiu não esqueça Deixar o likezão Se inscrever no canal Daquela força para o Windows Games Não também Não se esqueça Deixar nos comentários Se o seu dispositivo Android Principalmente Android Sumiu ou não sumiu Beleza? Deixe nos comentários aí Que eu vou ler tudinho Tamo junto Valeu pra nós Forte abraço E fui Falou